Nunca porta treto na passada Sabi minha erro foi dodo Chei de na peito medo Nunca pode ficar sem bo Pode dar um bom bom Ta pediu pertinho Co doejo na chão Era o homem ta cometi Menuda um nós Quem ta coita de boho E dependimento tamo tamo Temor é pra hoje Menina Menina Boa e minha menina Menina Boa e minha menina Boa e minha menina Boa e minha menina Hoje é um dia que te levanta Oh yeah Se jê dodo se mandame Ta bom dodo tamo tamo tamo